Oi amores, eu sou a Sarah e sejam bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje está um pouquinho diferente porque hoje eu vou maquiar com vocês. Como vocês sabem, eu faço maquiagem, sou maquiadora e também mostro um pouco mais desse meu trabalho nas minhas duas redes sociais que estão aqui. Então hoje eu quis inovar um pouquinho e trazer um tutorial para vocês e como eu faço minha maquiagem. Não faço vídeos de maquiagem, então se tiver ruim a iluminação, me perdoem. E se vocês quiserem ver mais vídeos assim, coloca aqui qual tipo de maquiagem que tu quer que eu faça e que eu vou gravar para vocês. Vou começar limpando a pele com um lencinho imedecido de bebê mesmo. Eu tenho certeza que vocês já sabem, mas limpar a pele e hidratar a pele é um dos fatos mais importantes da maquiagem, mesmo não tendo maquiagem envolvida. Para a sérum eu vou usar esse 10 em 1 da Max Love. Eu acho ele muito bom, eu tenho... esse aqui é meu segundo frasco dele já. Além de muitas coisas que ele tem aqui dentro, porque é 10 em 1, ele tem rosa mosqueta, que é um óleo muito, muito bom. E esse na amida, que também é muito bom para a pele. Tem que falar que deixa a pele sequinha depois. Para o hidratante eu vou usar esse aqui da Nivea, que é o Nivea Creme. Eu gosto de passar bastante, porque eu gosto de concentrar produto aqui na olheira. E aqui no queixo onde a minha pele é secada. Para a boca eu gosto de usar esse Lip Oil, da Pola Elor. Não sei falar muito bem, mas é alguma coisa com pola. Além de ele deixar a boca rosinha, fica super hidratado. Para o primer eu vou usar esse aqui, Primer Blur, da Max Love. E vou aplicar ele em lugares estratégicos. Que eu sei onde a minha maquiagem normalmente sai. E eu gosto de aplicar também aqui na olheira, porque as minhas asinhas de expressões acabam marcando muito. De preparação de pele é isso, agora a gente vai para a pele. Vou usar os produtos que eu mais tenho gostado nesses últimos tempos. E vou fazer uma maquiagem social aqui com vocês. Para a base eu gosto dessa aqui da Vult. Que é a base líquida HD Alta Cobertura. Eu aplico e faço o acabamento com a esponjinha mesmo. Aplicação da base feita. Agora a gente vai para o contorno facial da Tracta. Esse aqui é no tom médio. E eu gosto de puxar aqui para as têmporas também. Para fazer um contorno junto com a testa já. E o nariz eu pego a pontinha do pincel. Esse bastão da Tracta é muito bom. Muito bom mesmo, porque ele é super pigmentado. Vai parecer forte, mas o intuito de começar com o contorno antes da iluminação é para conseguir fazer ele bem marcadinho mesmo, sabe? E não ter medo de errar. Vamos dar o acabamento com a esponjinha para depois vir com o corretivo. O objetivo que eu vou usar é esse aqui da Tracta. Um tom mate claro. Eu aplico ele aqui embaixo. Preciso descer um pouquinho aqui para o nariz, não muito. Gosto de aplicar aqui, onde a gente aplica o iluminador. Aqui para levantar o olhar. Não pode deixar de levantar o olhar, né? Óbvio. Aqui no meio. Só uma bituquinha aqui. Parece um pouquinho muito? Parece. Mas vai dar certo. Com a esponjinha mesmo eu vou dar o acabamento. Agora a gente já vai vir com a aplicação de blush. Mas eu não vou usar blush, eu vou usar BT. Gosto de usar o BT na cor Tangerine. Que eu uso ele como blush, porém eu uso bem pouquinho porque é super pigmentado e dura muito. Até porque o BT é uma sombra líquida. Se eu não me engano, né? Aplicando aqui super de leves. Depois a gente vai selar esse blush com outro blush. Então eu não preciso me preocupar muito se a pigmentação dele deixou a desejar. Antes de selar eu vou passar o iluminador. O iluminador que eu vou usar é esse aqui da Ruby Rose. Like My Fire. Vários tons super lindos. E eu vou usar um que se assemelhe um pouquinho mais com o meu contorno e com o blush. Gosto de usar um pincelzinho alto e também fofinho na ponta. Ele concentra bem o iluminador, mas também não deixa marcado, sabe? Então eu vou usar esse tonzinho aqui. Pra combinar com o alaranjado das minhas bochechas e também com o tom de contorno que eu tô usando. Ele é super bonito. Vou aproveitar pra passar aqui embaixo da sobrancelha, mesmo que depois eu volte com... Eu gosto de botar no arco do cupido, mas eu coloco bem rente a minha boca. Aqui assim... Tá bom e ainda dou uma esfumadinha. Agora chegou a hora de eu selar os produtos cremosos que estão na minha pele. Pro blush eu vou usar esse aqui da Frederica. Ele não tem nada a ver com o tom que eu peguei de BT. Porém, é o único que eu tenho que dá certo pro meu tom de pele. Os outros que eu tenho são pra tons de pele mais claros. Então acaba que fica um pouco estranho. Mas eu acho ele super lindo. Eu gosto de aplicar ele nas têmporas, na bochecha, até as têmporas. Vai passando tudo assim pra ficar um degradê bem bonito. No corretivo, no contorno, na pele, em tudo. Agora eu vou vir com o contorno. E o contorno que eu vou usar é esse aqui da Payot, no tom café. Eu misturo com o pó compacto da Zanf. Que eu acho que são tons super parecidos. Porém, eu acho que esse aqui não é tão frio quanto esse. Aqui só vou dando uma batidinha de leves pra selar o contorno e o bastão que eu tinha usado. No contorno do nariz eu gosto de usar um pincelzinho um pouquinho mais kabuki. E aí vou meio que carimbando, sabe? Vou carimbando assim, carimbando tudo. Carimba, carimba, carimba. Lendo pra baixo, faz o espelho. Cozinhas retas e aí eu faço assim. Eu pego o ladinho. Aplico assim de ladinho, tá vendo? De ladinho. Pega mais produto aqui no ladinho. Pra conseguir fazer assim, ó. Entendeu? Se tu tiver um pincel mais fino, fica bem mais fácil. Mas o meu ele é grossinho. Já sei lá, eu tenho gostado muito desse pó da Vult. Ele é super versátil. Eu uso ele tanto pras maquiagens sociais, também pras maquiagens artísticas. Esse aqui é o pó finalizador matificante da Vult. Antes a gente sempre tem que retocar pra não acumular produto aqui. Selando. Lembrando que como a gente já selou o contorno cremoso, o blush cremoso. A gente não precisa passar pó na cara toda. Eu gosto de chamar de áreas claras. Que são as áreas que eu coloco corretivo. Porque mesmo que tu tenha uma pele negra, retinta, a branca, super branca. O corretivo, normalmente, vai ser sempre que vai iluminar. Então eu gosto de chamar de áreas claras. A gente sempre vai selar as áreas claras com um pozinho. Não precisa selar o rosto todo. Porque se tu faz maquiagem que nem eu, a gente já selou o contorno e o blush com contorno e blush em pó. Agora a gente vai pra essa manacelha. Tô estranhando tanto isso de gravar pro YouTube, porque normalmente eu gravo só pro Insta, pro TikTok. Então eu tô achando que esse vídeo vai ficar super longo. Mas, gente, vídeo pro YouTube é longo, né? Os meus vlogs têm seis minutos pra cima. Então, tipo, eu acho que tá certo. Vou usar essa caneta aqui da City Girls. Lápis retrátil para a sobrancelha. Tem uma pontinha assim. Não sei dizer ao certo que tipo de pontinha é essa, mas é super boa. E ele tem uma pigmentação muito boa também. Pra fixar a sobrancelha, eu uso um sabonete de glicerina e um sprayzinho. Esse sprayzinho tem água. O sabonete de glicerina que eu usei desde sempre. Então, tipo, pra mim é um investimento de baixo custo que vale muito. Eu gosto de fazer as minhas soprams com uma escovinha de dente. Então, qualquer escovinha de dente que tu tiver aí na tua casa sobrando, pega pra fazer sobrar. Escova pra cima, assim. E fica super lindo. Sobrancelha feita e agora a gente vai pra parte mais esperada, que é o olho. Gente, eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Eu tô um pouquinho nervosa por ser o primeiro que eu faço querendo fazer mesmo. Então, se tu tá gostando, não esquece de deixar o like e comentar aqui qual outro tipo de maquiagem. Ou qual outra maquiagem que tu quer que eu faça aqui, tá bom? Que é muito importante pra mim. Qualquer coisa que tu fizer que seja de um like até um compartilhamento, pra mim é super importante e vale muito. Eu gosto muito de olho neutro, mas hoje eu quero fazer um olho neutro, porém com cut crease verde ou azul. Não sei. Um cut crease colorido. Mas pra parte nude eu vou usar essa palitinha aqui. Da Miss Friends 2 in 1 Day to Day. Ela contém nove tons. Pra sobrancelha, iluminador, olho e tudo mais. Vou usar um corretivo pra delimitar a sobrancelha. Esse aqui é o corretivo líquido da Tracta. Limitada boa aqui na sobrancelha, porque eu gosto dela bem direitinha. Esse corretivo aqui eu peguei, ele não é mate, ele é mais cremosinho, né? E eu peguei pra pigmentar um pouquinho mais a sombra. A gente vai vir com esse tonzinho aqui do meio, com um pincelzinho fofinho. E aí a gente vai vir marcando o côncavo. Eu quero que meu olho fique... Olha a pigmentação, gente. É bem pigmentado. Eu quero que meu olho ele fique esticado, né? Tipo, com acabamento pra fora, assim. Tipo um foxy eyes. Então eu vou fazendo a base dele pra fora já, ó. Puxando sempre pra fora. Um outro pincelzinho eu vou vir com esse tom aqui, que ele é um tonzinho médio. E com um pincel mais ou menos parecido com o outro. Mas ele é um pouquinho mais comprido. E aí eu já vou concentrar ele um pouco acima do côncavo. Pra gente conseguir fazer esse degradê, sabe? Eu adoro quando fica o degradê bem certinho. Acho um must. Além de que, destaca super a sobrancelha, sabe? Olha aqui, gente. Fica redondinho aqui. E a sobrancelha é sempre puxadinha. Eu acho lindo. Apliquei. Agora eu vou dar uma limpadinha no pincel. Já vou ir esfumando. Pra gente não perder tempo. Porque é uma maquiagem fácil isso aqui. Relativamente fácil. Agora a gente vai vir com um terceiro tom. E com um pincelzinho bem menor. Pra demarcar os cílios. E fazer uma profundidade bem bonita no côncavo. Eu acho que esse olho aqui fica lindo pra casamento. Muito, muito, muito lindo pra casamento. Ainda mais casamento de dia. Porque fica marcado. Mas também fica bem suave, sabe? Eu acho super lindo. Esfuma, esfuma, esfuma. Uma coisa que tu não pode cansar é de esfumar. Tu gosta de maquiagem, tu vai ter que esfumar a vida inteira. Vou usar um pincelzinho médio pra esfumar isso aqui. Porque se a gente usar um pincel maior que isso aqui, não vai ficar... O esfumado não vai ficar centrado. Ele vai ficar super espalhado. E eu não quero isso. Esfumado feito. Agora a gente vai pra parte do cut e já estamos quase terminando o vídeo. Espera aí. Então eu vou vim com esse primer fixador pra sombras. Gosto bastante dele. Que é uma gelequinha, sabe? Tipo só uma aguinha. E aí a gente passa aqui em cima. Eu gosto de seguir o formato natural do meu olho. Dá pra ver que aqui tem a marcação da minha pálpebra móvel. Então eu vou passar onde tá delimitando a pálpebra móvel. Eu só vou... Deixar assim o pincel. Não precisa ser nada super perfeito. Eu tô em dúvida entre usar essa gelequinha aqui, que é uma gosma de glitter. Ou essa sombra aqui, que ela é monocromática. Coloca aqui nos comentários qual tu acha que eu devo usar. A azul ou o glitter rosa. Eu acho que tinha falado antes que eu ia de azul. Então eu acho que eu vou continuar com azul. Vou pegar um pincel muito língua de gato. Vou pegar um pincelzinho mais fofinho. Ai, ela é linda. Ela tem um efeito bem direitinho mesmo de dual chrome. Eu gostei, mas não ficou uma coisa tipo, uau, impressionante, sabe? Só tá um efeito assim, básico, nada demais. Gostei, mas eu acho que eu vou botar um brilhozinho por cima. Se tu votou rosa, eu acho que eu devia ter escutado. Devia ter escutado. Na verdade, eu acho que eu gostei. Ó. Me conta o que que tu tá achando. Pra máscara, a gente vai usar essa aqui da Mari Maria, que é a Cherry Lashes, Mari Maria Makeup, Mascara Paracelios. Enfim, como eu tava dizendo, eu gosto muito desse rímel aqui da Mari Maria. Eu acho que ele tem uma fórmula super emoliente, tá? Dá pra construir camadas e não fica aquele estilo grosso, grotesco, sabe? Que acumula. Eu não gosto. Não fica assim, fica bem bonito. Eu gosto muito desse aqui, da Bruna Tavares. E como eu tô fazendo o primeiro vídeo, assim, do canal, série de maquiagem, eu vou usar esse aqui pra comemorar com vocês. Esse aqui é o Golden Glass, da BT. Gente, eu acho lindo. Eu acho linda essa embalagem da BT com espelho. Eu sou apaixonada por espelho. Tenho uma tatuagem de espelho. Eu sou apaixonada por espelho. Por quê? Não sei. Eu simplesmente amo muito, né? Porque eu gosto muito dessa área da beleza, então faz sentido. Vou aplicar assim por cima. Pra ficar um look bem, assim, dramático, noite, sabe? Que era uma coisa bem dramática. Coisa difícil desse rímel, desse rímel, desse glitter, é que se tu aplicou ele não sai mais. É um pouco difícil de tirar. Vamos então pro lip combo, que é o que falta pra terminar essa maquiagem. Tirando os filhos pochissos, mas os filhos pochissos eu vou aplicar no off. Eu acho que essa maquiagem aqui vai combinar com um combo de lip marrom, nudezinho, sabe? Vou usar um stick de sobrancelha da Tracta. Tem esse tom que eu acho lindo. E vou usar um lápis de boca da Paiô, que ele é esse tomzinho um pouco mais nude rosado. E mais aqui no centro eu vou ir fazendo um degradê. E também já se mistura com o lip oil. O lip, ele tem esse tomzinho mais avermelhado, mais rosado, sabe? E com um tomzinho de boca, eu gosto também. Mas eu não vou deixar hoje. Esse é o resultado da maquiagem. Eu espero que tu tenha gostado. Me conta aqui nos comentários o que tu achou. Tu acha que com glitter rosa ficaria melhor? Tô super feliz de ter feito essa maquiagem aqui com vocês, de ter gravado esse vídeo. E espero que com o engajamento de vocês eu tenha forças e vontade pra gravar outros vídeos de maquiagem. Inclusive, se tu quer ver um tipo de maquiagem, não esquece de comentar aqui embaixo, que é super importante. Eu achei ela chamativa. Ela é básica, porém chamativa, sabe? Por conta do olho um pouco mais escuro. Gostei bastante mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo e compartilhar com uma amiga tua pra ela conhecer o canal. O canal aqui, ele tem vlogs. Mas também eu vou fazer mais vídeos de maquiagem se vocês deixarem o dedo no like. E é isso, gente. Beijos. Até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que é super importante, que eu também posto vários vídeos de maquiagem lá. Beijos.